De 31 de maio a 6 de junho, a Associação Comercial de Braga promove a 4ª edição da Semana da Moda, uma iniciativa que pretende promover as propostas de moda dos nossos associados do setor. Assim, durante este período, diariamente nas páginas de Facebook e Instagram da Associação Comercial de Braga e do iShop Braga, serão dadas a conhecer as propostas de moda Primavera-Varão dos estabelecimentos aderentes. Para o efeito, elegemos o Mercado Municipal de Braga como o palco para a realização das produções de moda associadas a esta Semana da Moda. E escolhemos este emblemático equipamento para tentar associar à criatividade do comércio local os valores que aqui encontramos diariamente, a asa, a fama, a autenticidade, a diversidade dos produtos, assim como a proximidade entre clientes e vendedores. Deixo por isso o convite para que nos acompanhem ao longo dos próximos dias e o apelo para que prefira o comércio local.